É hora, é hora, é hora da história! Estamos na série Jesus me faz E já aprendemos que Jesus faz da gente muita coisa importante É amiguinha, é amiguinho, você tem muito valor Às vezes as pessoas acham que as crianças não podem fazer as coisas Podem sim, podem e devem E hoje eu quero dizer pra você que Jesus faz de cada um de nós cidadão do céu O que quer dizer cidadão? Morador, alguém que pertence a esse lugar E nós pertencemos ao céu E pra começar eu quero dizer pra você que o céu é um lindo lugar É, e tem coisas ruins que não entram no céu Não vai ter no céu, sabe o quê? Não vai ter o sol, a lua e as estrelas Ué, mas o sol, a lua e as estrelas não são coisas boas? É, são coisas muito boas que Deus criou Mas lá no céu não vai ter, sabe por quê? Porque nós não vamos precisar Porque a glória de Deus vai nos iluminar Então tá vendo aí no desenho? Não vai ter lâmpada, não vai precisar de eletricidade Não vai precisar de nada disso Porque a glória, o poder que vem de Deus vai nos iluminar Não vai ter também, sabe o quê? Não vai ter doença E se não vai ter doença, não vai precisar de remédio A gente não vai adoecer, a gente não vai sentir dor A gente não vai precisar tomar remédio nem injeção É, muito, muito bom Não vai ter também a morte Vamos viver eternamente ao lado do nosso Deus Por quê? Porque essas coisas já se passaram Já estão no passado A Bíblia diz que tudo se fez novo E nessa nossa nova vida A gente não vai passar pela morte Outra coisa que não vai ter no céu É o quê? Pobreza Não vai existir gente que é pobre Que passa necessidade Nada disso vai existir Lá não vai ter choro Olha aqui esse bonequinho como ele tá triste Ele tá chorando Lá no céu não vai ter choro Sabe por quê? O texto de Apocalipse 21, 4 Diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima Então a gente não vai passar por tristeza E não vai existir em nossas vidas Motivos pra gente chorar, se lamentar Ai, que lindo Lá no céu só vamos ter bons sentimentos Sentimentos como raiva, ira Essas coisas não vão fazer parte da nossa vida E agora eu quero convidar você pra conhecer O que vai ter no céu Esse lugar onde você vai morar Jesus disse lá na Bíblia Que era pra deixar as crianças irem até ele Por quê? Porque das crianças é o reino dos céus Sim menina Você é uma princesa de Jesus Veja, veja, veja Ai, que linda Jesus falou Dos tais é o reino de Deus Os meninos também podem ir até Jesus Por quê? Porque dos tais é o reino dos céus Veja menino Você é o príncipe de Jesus Meninas e meninos Vão morar no céu Porque Jesus disse que dos tais é o reino dos céus É, tem lugar pras crianças no céu E no céu vai ter muita coisa boa Na verdade, no céu só vai ter coisa boa Vamos conhecer o que vai ter no céu? É, você vai morar lá E você precisa saber de tudo que você vai encontrar lá no céu Vamos começar com essa parte aqui Que nos mostra que lá no céu tem o livro da vida Aonde está escrito o nome das pessoas que vão morar no céu Ao chegar lá, você vai ganhar uma coroa Sim, veja que linda que é essa coroa Que também se chama coroa da vida Tudo que você fez aqui na terra Você vai receber recompensa lá no céu E essa recompensa está representada nessa coroa E nós vamos ser iluminados com a glória que vem de Deus É isso que vai nos iluminar durante todo o tempo Durante toda a eternidade lá no céu A glória de Deus E onde será que a gente vai morar? Olhem aqui Em mansões celestiais Casas bem grandonas Aonde a gente vai morar Olhem que lindo Vamos andar em ruas de ouro É Não é rua de asfalto, não É rua de ouro E lá tem também, sabe o quê? Olha, vamos abrir aqui Para você ver que lá no céu Você vai receber uma pedra branca Com um novo nome E também tem a árvore da vida E os anjos Vejam quanta coisa linda A gente vai ter lá no céu Esse lindo, lindo lugar Sabe amiguinhos, sabe amiguinha Lá no céu a gente vai ter todas essas coisas lindas, maravilhosas Porque Jesus preparou o caminho Quando ele veio aqui na terra E a gente vai viver ao lado dele Com todas essas coisas maravilhosas Porque o céu é esse lugar maravilhoso Um lindo, lindo lugar Aonde você vai morar Sim, você menino Que no céu vai ser um príncipe O príncipe O príncipe de Jesus E você também, amiguinha Que no céu vai ser uma Princesa de Jesus Porque ele preparou Para cada um de nós Esse lindo, lindo lugar Aonde você vai ser um príncipe O príncipe de Jesus Pintua E você também vai ser um príncipe E você já vai ser um príncipe Obrigado.